A polícia prendeu um bandido piauiense que realizou um arrastão numa loja da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, lá no Agreste Pernambucano. Esse bandido e um comparsa fizeram 20 pessoas reféns e roubaram vários celulares. Os dois foram presos, os caras foram lá pro Capibaribe, lá no Pernambuco, rapaz, botaram 20 pessoas dentro de uma loja lá, roubaram tudo. Aí com esse dinheirão desse roubo aí, vieram pra cá, vieram bater aqui em Teresina, vieram se esconder aqui em Teresina, estava um bom tempo aqui na capital. A polícia foi pelo cheiro, meu amigo, pegou na hora, não pegou não, Sérgio Alonso? Denis de Souza Carvalho, 24 anos, um elemento de alta periculosidade. No ano de 2021, ele participou, juntamente com outros, de um assalto, e inclusive fez as pessoas que estavam em um estabelecimento de refém. O alvo principal seria o dono. E lá naquele mesmo espaço, as pessoas já perceberam uma movimentação estranha. Logo, perceberam de que se tratava de algo grave. Mais de 20 pessoas foram feitas de refém. E o elemento que foi preso pela polícia civil do estado do Piauí, através do DHPP, foi encontrado com uma arma, uma calça-bala, com munição calibre .38. Na ocasião, ele não esboçou reação. Mas os policiais do DHPP perceberam de que, inclusive, estavam utilizando uma tornezeleira eletrônica. Agora, ele foi levado para a central de flagrantes. E, além do crime que foi cometido em Santa Cruz, de Capibaribe, em Pernambuco, ele agora vai responder também por posse ilegal de arma. Ele é um indivíduo de alta periculosidade. Nós tivemos contato, por esses dias, com a polícia civil pernambucana, que nos passou dessa situação do mandado de prisão dele em aberto, devido a esse assalto extremamente violento ocorrido no ano de 2021, em que ele e Compassas colocaram mais de 20 pessoas como refém. E aí, os policiais de lá fecharam o cerco contra ele. E, após quatro horas de negociação, somente é que se entregaram. Após o período em que eles ficaram presos, e o processo tramitou chegando a uma sentença, e aí, para cumprir esse mandado de prisão, os colegas de lá não conseguiam localizá-lo. E aí, após a troca de informações com a polícia civil aqui, e com as equipes do DHPP, nós conseguimos localizá-lo na nossa área aqui de atribuição, e aí bolamos a melhor estratégia para conseguir capturá-lo, tendo em vista, principalmente, a periculosidade do indivíduo. No momento do cumprimento do mandado, nós encontramos uma arma de fogo, que estava ao lado da sua cama, no local onde ele estava. E aí, agora, nós estamos dando cumprimento a esse mandado de prisão, deixando ele à disposição da justiça, agora com um caráter definitivo, maior do que o anterior, tendo em vista que é um mandado de prisão definitivo de sentença, e também vai ser realizado flagrante por conta da arma que foi encontrada com ele. Pois é. Esses meninos pensavam que iam fazer essa confusão lá no Pernambuco, em Santa Cruz do Capibaribe, e realizaram. Parece que lá o negócio foi tão grande, olha aí na loja, eles prenderam 20 pessoas, transformaram em refém, foi o maior alvoroço. Menino velho, né? Você vê que são dois rapazes jovens. Aí com esse dinheirão no bolso, correram para a Terezina, estavam aqui curtindo a vida, achando que estavam no lugar tranquilo. Olha a polícia como é que entrou. Foi brabo. Eles conseguiram fugir, isso aí é coisa tipo do novo cangaço, né? Esse arrastão de loja lá em Pernambuco, ficou famoso lá na cidade, e eles conseguiram fugir. Isso, vamos para onde? Vamos para a Terezina, que lá a gente se esconde. Se esconderam, foi bem, né? Na mesma hora, a polícia tomou providência, arrochou, prendeu e pronto, né?